Música O Saber Direito desta semana é sobre a Lei Maria da Penha. O convidado é o delegado de polícia e professor de Direito Penal, Fernando Cossito. Ao longo do curso, ele aborda as formas de repressão à violência doméstica contra a mulher. Explica quais os requisitos para a aplicação da Lei Maria da Penha e mostra como os tribunais estão se posicionando sobre a matéria. É agora no Saber Direito. Voltando aqui então, colegas alunos, na nossa segunda aula. Agora sobre a maior proteção à mulher vítima de violência doméstica. Nós vimos na nossa primeira aula a aplicação da Lei Maria da Penha. Nós vimos a necessidade de um sujeito passivo mulher, um dos vínculos colocados pelo legislador e de uma das formas de violência. Presente o sujeito passivo mulher, um dos vínculos e uma das formas de violência, nós temos a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha significa mais proteção à mulher e mais severidade para o autor do crime. Na nossa aula de agora, nós veremos, senhores, no que consiste essa maior proteção à mulher. Pois bem, olha só, nós temos duas leis penais especiais que revolucionaram o atendimento em delegacia de polícia judiciária. A primeira delas é a Lei 9.099, de 1995. Em 1995, com o advento da 9.099, nós tivemos o surgimento do TC, termo circunstanciado. O TC se diferencia do inquérito. O TC é um procedimento muito mais ágil. No TC nós não temos a termação de versão, nós temos o resumo das declarações ali no corpo da ocorrência. O TC é muito mais rápido, marcado pela celeridade. E o TC trouxe, sim, uma informalidade, uma celeridade na apuração de infrações penais no Brasil. Essa lei, portanto, revolucionou o atendimento em delegacia. Mas, ao lado do TC, mudou também o nosso atendimento à Lei Maria da Penha. Hoje, eu posso dizer para os senhores que a mulher, ela simplesmente para a delegacia de polícia quando lá o delegado percebe que nós estamos diante de uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? O que é que diz o legislador de 2006 acerca do atendimento da mulher pela autoridade policial? A legislação de 2006, a Lei Maria da Penha, trouxe uma autoridade policial mais zelosa, mais eficaz na busca da verdade. A mulher vítima de violência doméstica tem um tratamento especial em delegacia de polícia. E nós veremos no que consiste esse tratamento mais protetivo hoje, agora aqui com os senhores. Tudo que nós iremos falar para os senhores aqui, que fique claro, atende situações flagranciais e não flagranciais. Não houve distinção colocada pelo legislador. O legislador não fez qualquer distinção. Ele trouxe um tratamento especial para a mulher lá no balcão de polícia judiciária, na delegacia de polícia. E isso é para situações flagranciais e não flagranciais. Bom, se a mulher chegar na delegacia, portanto, dizendo lá para a autoridade policial que há três, quatro semanas foi vítima de um crime de ameaça, perpetrado lá pelo seu companheiro, nós temos algumas providências a serem tomadas. A primeira providência é o delegado, senhores, garantir a proteção dessa mulher. Ela será orientada dos seus direitos e nós iremos garantir a proteção a ela. Por exemplo, essa mulher pode estar assustada e estar com medo de voltar lá para a sua casa, para retirar os seus pertences. Imaginemos que ela não queira mais dormir naquela casa. Mas ela está com medo do marido porque o marido está de volta na casa e, alguns dias ou alguns meses, ele a ameaçou. Nesse caso, a lei manda que nós a acompanhemos até a sua casa na retirada dos pertences, garantindo a ela, então, proteção. Vamos imaginar que essa mulher queira pernoitar naquele dia na casa da sua vizinha, Joana, sua grande amiga. Nós devemos levá-la, então, à casa de Joana, juntamente com seus filhos, com seus pertences. Imaginemos, porém, que Joana não esteja em casa e essa mulher não tenha onde ficar. Nesse caso, a lei manda que nós a encaminhemos a uma casa-abrigo. E a lei, quando do seu advento, também mandou que os estados, que a União, que os municípios, criassem essas casas-abrigos. Então, olha só, se elas não tiveram onde pernoitar, a autoridade policial e seus valorosos agentes devem também, devem encaminhá-la a essa casa-abrigo, tá certo? Bom, além disso, senhores, nós temos outras providências. Essa mulher pode estar machucada e, nesse caso, ela será encaminhada ao hospital. Essa mulher, depois de ser medicada no hospital, deve ser encaminhada ao IML pela própria Polícia Judiciária para a confecção do laudo de exame de corpo de delito, tá certo? Tudo isso no bojo do atendimento dela em delegacia de polícia. E, ó, nós temos aqui também uma providência que é importantíssima nesse atendimento da mulher já na delegacia, que é a colheita imediata da sua versão. Olha só como isso é sério, senhores. Se um sujeito hoje, no Brasil, for vítima de um crime de roubo, vamos imaginar que pessoas tenham tomado o carro dele mediante violência e grave ameaça. O camarada é vítima de assalto. Hoje, a vítima do assalto vai até a delegacia, narra o delito de roubo, o policial prudente vai transmitir os dados dessa placa, desse veículo, na rede ali de polícia militar e de polícia civil, para que nós fechemos o cerco. Mas esse sujeito, vítima de roubo de veículo, vai sair da delegacia, quando muito, com a ocorrência policial. Ele não terá sua versão atermada de pronto. Ele terá sua versão colhida durante o inquérito policial. Inquérito que não foi sequer instaurado ainda. Posteriormente, ele será formalmente inquirido. No dia do registro, não. Com a mulher é diferente. Eu disse para os senhores que esse atendimento especial alcança situações flagranciais e não flagranciais. Portanto, se essa mulher chegar e o delegado perceber, na sua narrativa, a presença de um sujeito passivo mulher, quem seja ela, a presença de um dos vínculos e uma das cinco formas de violência, ela deverá ter a sua versão reduzida a termo de pronto, de imediato. A mulher é ouvida de pronto e isso só acontece na lei Maria da Penha. E a lei diz o seguinte, nós temos que ouvi-la de pronto, não só ela. Nós temos que ouvir também as eventuais testemunhas e ouvir também o suposto agressor. Claro, se não for uma situação flagrancial. Se estiverem todos ali, o delegado de polícia, juntamente com o seu escrivão, deve atermar a versão de todos os envolvidos. E isso mesmo que a situação não seja flagrancial. Pode não parecer muito, mas é. Porque para delitos graves, onde eu não tenha a incidência da lei Maria da Penha, essas pessoas não são inquiridas de pronto. São inquiridas depois de semanas, meses, durante o inquérito policial, durante a investigação criminal. Aqui não, aqui ela para a delegacia, de modo que nós já prestamos esse cuidado aqui, essa atenção especial a ela, reduzindo já a termo a sua versão. E tem que ficar claro aqui, que ouvir a mulher não é trazer no campo, lá no histórico da ocorrência policial, um resuminho da sua versão, não. Não é isso. É atermação, é redução a termo de suas declarações. É uma inquirição formal. Ainda repito que a situação não seja flagrancial. Professor, não é um exagero, professor. Olha só, a mulher vítima de ameaça ocorrida há três semanas, ter a sua versão reduzida a termo já naquele plantão de polícia, não. Porque a mulher, para ir até a delegacia, ela já criou muita força. Ela, às vezes, tem uma resistência do companheiro. Então, nós temos que aproveitar essa vontade dela de registrar a ocorrência e atermar de pronto a sua versão. Se essa mulher disser que a ameaça foi presenciada pelos seus filhos, nós devemos ouvir os filhos. Se estiver lá o marido negando as agressões ou as ameaças, nós devemos também inquiri-lo formalmente. Tudo de imediato, ainda que a situação não seja flagrancial. Agora, o mais importante aqui, senhores, é o pedido que ela pode fazer de medidas protetivas de urgência. Depois que o delegado de polícia ouvi-la de pronto, depois que o delegado garantir a sua proteção, retirando, portanto, se o caso, os pertences dela daquela casa, depois que o delegado mostrar para ela que existe a possibilidade do abrigo, o delegado pode dizer, olha só, Maria, você pode pedir ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência. E ela vai sempre perguntar para a gente, quais são essas medidas, doutor? E a gente vai falar que nós temos um rol exemplificativo na lei. A lei trouxe algumas medidas que podem ser deferidas, que estão na lei, como permitiu também que o juiz, adequando o caso à realidade, traga outras medidas que não aquelas colocadas pelo legislador. Quais são essas medidas protetivas de urgência? Nós temos medidas protetivas de urgência que obrigam a vítima e nós temos medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Nós temos, por exemplo, o afastamento do sujeito da casa, nós temos a proibição de contato dele com ela, a aproximação dele com ela e o juiz pode afixar até um raio. Olha, você não pode, a partir de agora, se aproximar dela num raio de 200 metros. Nós temos proibição de frequentar os mesmos locais que ela frequenta. Então, tem uma série de medidas protetivas de urgência num rol exemplificativo colocado pelo legislador em 2006. Como que funcionam essas medidas protetivas de urgência? A mulher faz o pedido de medida protetiva de urgência na delegacia e nós, delegados de polícia, encaminhamos esse pedido em 48 horas ao judiciário e o juiz tem idêntico prazo de 48 horas para deferir ou indeferir a medida protetiva de urgência. Bom, olha só, isso aqui é uma cautelar como outra qualquer de cunho processual penal. Quando o delegado colhe esse pedido dela e encaminha ao juiz, o juiz, é claro, colhe um parecer ministerial. O promotor dá o seu parecer e o juiz determina ou indefere a medida protetiva de urgência. Uma perguntinha que sempre é cobrada em prova. Será que o juiz pode determinar a medida protetiva de urgência sem prévia manifestação do Ministério Público? Será que o juiz sozinho pode deferir essa medida sem o parecer ministerial? E a resposta é sim. A lei se preocupou com situações excepcionais, situações urgentes e disse lá, o juiz pode sozinho, tá certo? Sem qualquer parecer das partes ou do MP, deferir a medida protetiva de urgência. E se o juiz assim proceder, a lei manda apenas que ele comunique de imediato essa providência, essa sua decisão ao órgão ministerial. Então o juiz pode sozinho determinar a medida protetiva de urgência. Outro toque ainda com relação às medidas protetivas de urgência. Elas podem ser revogadas a qualquer tempo. Muitas vezes a mulher, ela desiste da medida protetiva de urgência, muitas vezes ela acaba se reconciliando lá com o seu companheiro e desiste da medida. O juiz pode então revogar a medida. O juiz também pode, senhores, substituir uma medida menos invasiva por outra mais invasiva. Quando a primeira medida não deu certo na proteção da mulher, o juiz pode substituí-la por outra. Por exemplo, o juiz determinou a proibição de contato. O sujeito está proibido, a partir de agora, de fazer qualquer tipo de contato com ela. Não pode ligar para ela, não pode mandar uma mensagem de texto para ela. Mas e se camarada não sai da porta da casa dela? Então, o juiz pode determinar agora a proibição de aproximação, substituindo uma medida menos invasiva por uma medida agora mais invasiva. Então, resumindo, o juiz pode determinar sozinho a medida protetiva de urgência, o juiz também pode revogá-la a qualquer tempo, como pode também substituir uma pela outra. Tá certo? Esse é o primeiro ponto aqui. Agora, olha só. O tema aqui é sensível e nós iremos enfrentar algumas peculiaridades aqui sobre a palavra da vítima. Tá certo? Senhores, a perguntinha aqui é, será que o juiz pode determinar uma medida protetiva de urgência apenas com a versão da vítima? Será que se eu tenho na minha investigação criminal, preambular, a versão dela, a negativa do autor e não tenho qualquer prova testemunhal, será que essa mulher consegue uma medida protetiva de urgência apenas com a versão dela? Cuidado! Olha só. A jurisprudência do STJ tem dito que sim. É possível a concessão da medida protetiva de urgência só com a versão da vítima. Por quê? Os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são crimes praticados na clandestinidade, às ocultas, longe dos olhares de testemunhas. Se os crimes são praticados às ocultas, a jurisprudência tem conferido um valor especial à palavra dela. Por quê? Eu não posso exigir testemunhas de crimes que, no mais das vezes, não possuem prova testemunhal. Então, o STJ tem conferido um valor probante especial à versão dela. Por quê? Porque são crimes praticados na clandestinidade. Então, nós podemos ter a medida protetiva de urgência só com a versão da vítima? E o STJ tem dito que sim. Porque, nos casos de violência doméstica, nós temos que conferir um valor especial à palavra da vítima porque são crimes praticados na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas. Agora, olha só. Nós temos que tomar um cuidado aqui com os tipos de medidas protetivas de urgência. Existem medidas mais invasivas e existem medidas menos invasivas. Uma medida protetiva de urgência que é determinada todos os dias, aqui em Brasília, por exemplo, é a proibição de contato. É uma medida pouco invasiva. O sujeito é intimado de que, a partir de agora, não pode manter qualquer contato com a ofendida. E basta uma postura negativa dele para que ele não tenha problemas com o Poder Judiciário. O camarada é intimado de que não pode ligar para ela. Basta que ele tenha uma conduta, então, negativa. Não vou mais falar com ela, não vou mandar qualquer tipo de mensagem para ela e não haverá problemas para esse sujeito. Agora, olha só. Essa é uma medida pouco invasiva. E essa medida tem sido concedida, Brasil afora, num juízo de mera suspeita. Às vezes, a mulher diz que foi ameaçada, o sujeito nega. E nós não temos prova testemunhal. E, às vezes, esse camarada não possui qualquer antecedente criminal. Mas essa mulher pede a proibição de contato. E o juiz defere. Por quê? Porque essa é uma medida pouco invasiva. Vamos lá, então, com a primeira pergunta dos alunos. Vamos encarar aqui o primeiro questionamento. Eu gostaria de saber se a Lei Maria da Penha prevê um atendimento especial na Delegacia de Polícia. Ótima pergunta. É aquilo que nós dissemos aqui no nosso início da aula. A Lei Maria da Penha revolucionou o atendimento em Polícia Judiciária. A mulher que chega hoje em Delegacia de Polícia, se nós seguirmos, e nós devemos seguir os rigores da lei, ela praticamente para a unidade policial. Nós temos que garantir a ela a proteção. Nós temos que orientá-la a respeito dos seus direitos. Nós temos que atermar a versão dela de pronto, ou seja, colher a sua versão, colher a versão das testemunhas, colher a versão lá do suposto autor. E nós temos também que explicar para ela que ela pode solicitar a chamada medida protetiva de urgência. E caso ela opte pela medida protetiva de urgência, nós temos que encaminhar essa medida em 48 horas ao Poder Judiciário, que tem igual prazo para deferir ou indeferir a medida protetiva de urgência. E que fique claro a aluna que fez o questionamento. Todas essas providências são realizadas diante de uma situação flagrancial e também de uma situação não flagrancial. Pouco importa que nós não estejamos diante da flagrância. As providências são idênticas. Voltando aqui então, nós falávamos aqui das medidas protetivas de urgência. Essas medidas são solicitadas em Delegacia de Polícia. Nós perguntávamos aqui para os senhores alunos se seria possível a concessão de uma medida protetiva de urgência só com a versão da vítima, sem qualquer lastro probatório. E nós dissemos o seguinte, o STJ tem dito que é sim possível a concessão da medida protetiva de urgência só com a palavra da vítima. E por quê? Resumindo o que foi dito até agora. Os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são crimes praticados dentro de casa onde muitas vezes só está lá a mulher e o marido. Para os senhores terem uma ideia, 50% dos agressores fazem parte do quadro familiar. E dentre essas pessoas que fazem parte do quadro familiar, 33% dos agressores são companheiros ou ex-companheiros da mulher. Então, muitas vezes o crime ocorre dentro de casa sem qualquer conteúdo probatório, sem que ninguém veja. Então, a palavra dela tem um valor especial e nós temos exemplos, os mais diários de concessão de medidas protetivas de urgência só com a versão da ofendida. Agora, antes da pergunta, eu dizia para os senhores o seguinte, nós temos que considerar o tipo da medida protetiva de urgência. Existem medidas menos invasivas e mais invasivas. Para as medidas menos invasivas, nós temos conseguido o deferimento só com a versão da vítima, num juízo de mera suspeita, como uma medida, por exemplo, de proibição de contato. Por quê? Basta uma postura negativa para que o sujeito não tenha problemas lá com o poder judiciário. Basta que ele não ligue, basta que ele não faça contato com ela. Agora, imaginemos aqui, vamos aprofundar um pouco o nosso raciocínio. Imaginemos uma mulher que chega na delegacia de polícia, diz lá que foi vítima de ameaça. Uma ameaça ocorrida há três semanas, certo? Num passado, então, um pouco distante. Ela disse que foi ameaçada pelo companheiro, ela quer ver o companheiro investigado, nós colhemos dela a representação, e ela pede para o delegado encaminhar ao juiz um pedido de medida protetiva de urgência. Só que ela pede a mais invasiva das medidas protetivas de urgência, ela pede o afastamento do sujeito do lar. Coloquem-se na condição de juízes do plantão judicial. Vou imaginar que os senhores tivessem que resolver isso aqui num domingo à noite. Olha só, imagine os senhores que, os senhores na condição aqui de magistrados, recebessem um pedido da mulher solicitando o afastamento do companheiro da casa. Esse companheiro não possui antecedentes criminais, nunca pisou em uma delegacia de polícia. A apuração preliminar conta com a versão dela dizendo que ele a ameaçou, certo? E a apuração conta também com a negativa dele, porque ele também foi formalmente inquirido na delegacia, mas ele disse que não a ameaçou. Não há qualquer testemunha do caso. Essa ameaça não foi registrada em um e-mail, não foi registrada em uma ligação, muito menos em um SMS, em um WhatsApp, nada disso. E a pergunta é, será que os senhores magistrados defeririam a medida protetiva de urgência, a mais invasiva agora, o afastamento do lar, só com a versão dela? Olha só, deferir uma medida menos invasiva como a proibição de contato é muito simples, porque para essa basta uma postura negativa do sujeito. Agora imagine, senhores, o deferimento de um afastamento do sujeito da casa. Essa é uma medida duríssima, tá? É uma cautelar duríssima. E olha só, para esses casos nós não temos uma resposta aqui, se certo ou se errado. Tudo depende da postura do magistrado e da invocação que ele fará, tá certo? Da sua fundamentação, ele pode fundamentar em um sentido ou em outro, não tem uma resposta certa ou errada aqui. Agora, nós entendemos que para medidas mais invasivas, nós não podemos estar diante de um juízo de mera especulação, de mera suspeita. Medidas mais invasivas, como o afastamento do sujeito de casa, exigem probabilidade de autoria. Probabilidade é reunião de elementos informativos mínimos, é indicação, é probabilidade, é convergência daquilo que já foi produzido. Por quê? Porque a medida é duríssima, senhores. Então, para medidas protetivas de urgência mais duras, mais invasivas, nós temos exigido algo mais, nós temos exigido um juízo não de mera suspeita, mas sim de probabilidade de autoria. E olha só como isso é importante. Eventuais excessos na concessão de medidas protetivas de urgência já começam a ser sanados via habeas corpus. O camarada que se sentir ofendido na sua liberdade, no seu ir e vir, com uma medida protetiva de urgência concedida num juízo de mera suspeita, uma medida muito invasiva, pode-se valer sim do habeas corpus. E o STJ tem dito que o HC é sim medida viável, é medida sim técnica, para frear os excessos na concessão de medidas protetivas de urgência. Professor, por que o habeas corpus é um remédio aqui hábio, apto, técnico, a frear os excessos na concessão de medidas protetivas de urgência? Porque nós veremos nas próximas aulas que se o camarada descumprir a medida protetiva de urgência, ele pode ser encarcerado preventivamente, pode haver contra ele um decreto de prisão preventiva. Então, se eu consigo lá, eu mulher, consigo uma medida protetiva de urgência, de afastamento do lar, e o sujeito se sente ali inviabilizado no seu ir e vir, ele pode manejar um HC, porque ele sabe que se ele descumprir a medida protetiva de urgência, ele pode ser preso preventivamente. Claro, um HC preventivo diante de uma probabilidade, de uma ameaça à sua liberdade de locomoção, consistente no caso, claro, em uma prisão preventiva. Então, resumindo, medida protetiva de urgência pode ser deferida só com a versão da ofendida? E a resposta é sim. Agora, vamos colocar o pé no chão, medidas menos invasivas. As medidas mais invasivas exigem algo mais, exigem probabilidade de autoria, exigem convergência dos elementos informativos, exigem começo de prova, prova indiciária, está certo? Eventuais excessos na concessão de medidas mais invasivas, diante apenas de um juízo de especulação, esses excessos poderão ser freados via habeas corpus. Por quê? Porque eu posso ser preso preventivamente. E existiria, portanto, uma ofensa, ainda que remota, à minha liberdade de locomoção. Uma ameaça, ainda que remota, à minha liberdade de locomoção. Tá certo? Bom, agora olha só, senhores, nós estamos falando aqui do atendimento em delegacia de polícia, feito lá pela autoridade policial, que vai colher lá da mulher um pedido de medida protetiva de urgência. Claro, se essa for a sua vontade, a mulher pode chegar lá, ter a sua versão atermada, e a mulher pode não solicitar a medida protetiva de urgência. Normalmente, ela pede. E nós temos aqui um dado que foi dito em sala de aula aqui, na nossa primeira aulinha aqui, que é um dado importantíssimo. Que dado é esse? 100% das mulheres conhecem no Brasil a respeito da Lei Maria da Penha. 100% das mulheres já ouviram falar da Lei Maria da Penha. Então, as mulheres nos procuram sim. E as mulheres têm pedido sim a medida protetiva de urgência. Um dado também que merece ser memorizado. O STJ já decidiu que essa medida protetiva de urgência independe da persecução penal. Ainda que a mulher não queira ver o fato investigado, ela pode pedir a medida protetiva de urgência. E essa medida protetiva de urgência, segundo o STJ, pode ser definida, sim, inclusive em processos não criminais, processos cíveis. Tudo isso tem sido cobrado em prova e tudo isso tem que ser memorizado. A matéria aqui é importante. Medida protetiva de urgência é o que existe de mais sensível na nossa Lei Maria da Penha. Agora, olha só, vamos trabalhar aqui com um caso concreto para nós firmarmos o nosso raciocínio de tudo aquilo que foi visto aqui em medida protetiva de urgência. Eu vou trazer para os senhores um caso aqui verídico, um caso triste. Sempre nós temos tristeza envolvida aqui na violência doméstica, mas esse é um caso um pouco mais triste. Então, olha só, a mulher nos procurou num domingo pela manhã. A mulher estava muito triste, muito chateada. A mulher disse lá que a sua pequena filhinha lá de oito anos havia sido vítima de violência sexual praticada pelo seu companheiro. O companheiro daquela mulher teria praticado atos libidinosos diversos da Constituição Carnal, teria passado as mãos nas partes íntimas da garotinha e a mulher então procurou a delegacia de polícia. Tá certo? Bom, diante do narrado por ela ali, senhores, a primeira pergunta que o todo delegado prudente, né, que se preocupa com essa situação tem que fazer é, segundo os relatos da garota, senhora, quando foi a última prática? E ela disse, a última prática foi há quatro, cinco dias. Por que a gente perguntou isso? Porque se a última prática libidinosa tivesse sido agora instantes antes, ou naquela manhã, claro, nós sairíamos aqui com toda a energia de polícia judiciária para prender o sujeito agora em flagrante delito. Tá certo? Mas, para a sorte dele, a mãe disse que a garota narrou para ela que a última prática libidinosa teria sido há quatro ou cinco dias. Então, vamos esquecer aqui a situação flagrancial. Nós não teríamos aqui situação flagrancial. Tá certo? E aí a mãe disse o seguinte, olha só, doutor, eu confio na garota. Essa é uma menininha muito discreta, estudiosa, tem as melhores notas do colégio. E ela foi e me narrou isso pela manhã, tá muito triste e ela disse que segurou muito para falar isso para mim. E eu confio nela, doutor. Eu acho que são procedentes as informações narradas aqui pela minha filha. Aqui na Polícia Civil do Distrito Federal, nós temos uma delegacia especial chamada o DPCA, de Proteção à Criança. Essa delegacia tem um corpo técnico para promover as oitivas dessas crianças vitimadas por práticas libidinosas. Naquele final de semana, então, nós encaminhamos essa garotinha para o corpo técnico da DPCA, dessa nossa delegacia especializada. Nós temos lá agentes de polícia, formados em psicologia, nós temos agentes ali que têm todo o conhecimento para, em uma sala especial, com brinquedos, ali uma sala preparada, colher a versão dela. E olha só, não é uma simples oitiva, é um verdadeiro relatório feito ali por esses agentes que têm formação em psicologia. Ao final dessas oitivas, agentes têm total condições, na técnica, de conferir aquele relato, baixa, média ou alta confiabilidade. E naquele final de semana, os agentes disseram que os relatos eram, sim, confiáveis. Está certo? Será que o Poder Judiciário vai afastá-lo de casa? E a resposta é óbvia. Claro que sim, professor. Por quê? Porque nós não temos só a versão da garotinha, nós temos um relato da mãe, guardando correspondência com o relato da garota. Nós temos lá um relatório técnico feito por uma delegacia especializada, que tem todo o cuidado e toda a técnica para fazer esse tipo de inquirição, confiando na versão da garotinha e trazendo confiabilidade para aquele relato, num relatório técnico. Então, olha só, nesse caso, nós teremos, sim, a medida mais invasiva. Por quê? Porque eu tenho probabilidade de autoria, porque eu tenho indicação de autoria. E isso é o que vai justificar, sim, senhores, uma medida invasiva como o afastamento do lar. O afastamento do lar não pode ser uma medida tomada às pressas num juízo de mera especulação, de mera suspeita. O afastamento do lar, como medida mais séria, requer probabilidade de autoria. E é claro que nesse caso aqui nós tínhamos, sim, a probabilidade de autoria. Está certo? Bom, agora olha só, voltando ainda para o atendimento realizado pela autoridade policial. Nós dissemos aqui que o delegado de polícia, senhores, ele vai narrar à vítima de violência doméstica quais são os seus direitos. O delegado de polícia vai atermar a versão dela de pronto, colhendo a sua versão. O delegado de polícia vai conferir proteção a ela. O delegado de polícia vai encaminhá-la ao hospital, ao IML. O delegado vai encaminhá-la à casa-abrigo e o delegado vai dizer para ela, a senhora gostaria de pedir as medidas protetivas de urgência? E se ela disser que sim, nós iremos colher o pedido dela e encaminharemos esse pedido ao Poder Judiciário que vai deferir ou indeferir a medida protetiva de urgência. Nós temos que encarar aqui mais um detalhe dessa persecução inicial em delegacia de polícia. Que detalhe é esse, senhores? Vejam só, nós temos que perguntar para essa mulher, em alguns casos, se ela quer ver o caso investigado. Nós temos no Brasil crimes de ação penal privada, crimes de ação penal pública condicionada à representação e nós temos também os crimes de ação penal pública incondicionada. Então, olha só, antes de nós aprofundarmos o tema, vamos chamar aqui a nossa segunda pergunta aqui dos alunos, para nós aprofundarmos aqui juntamente com os acadêmicos. O crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O crime de injúria é um crime, por exemplo, de ação penal privada, como o crime de dano também é um crime de ação penal privada. O que nós temos que guardar para o concurso é o seguinte, não é porque o caso envolve violência doméstica que todos os crimes daqui para frente passaram a ser crimes de ação penal pública incondicionada. Não é porque eu estou diante da lei Maria da Penha que todos os crimes agora no Brasil passaram a ser crimes cuja persecução penal ocorre de forma imediata e sem qualquer questionamento à vítima. A lei Maria da Penha não transformou todos os crimes em crimes de ação penal pública incondicionada. Ao contrário, os crimes de ação penal privada, como o crime de injúria, calúnia, difamação, crime de dano, continuam a exigir requerimento do ofendido. A aluna, olha só, aluna, você que fez a perguntinha, o crime de ameaça é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O crime de ameaça exige representação e vai continuar a exigir, ainda que nós estejamos no campo da violência doméstica. A lei não transformou os crimes de ação penal privada, nem os crimes de ação penal pública condicionada à representação, em crimes de ação penal pública incondicionada. Nada disso. Os crimes que exigiam requerimento continuam a exigir requerimento. Os crimes que exigiam representação continuam a exigir representação. Não mudou absolutamente nada. Aqueles crimes que exigiam requerimento continuam a exigi-lo. Os crimes que exigiam representação também continuam a exigi-la. Agora, olha só, nós temos algumas peculiaridades aqui. Vamos encarar aqui. Senhores, o que mudou? Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, como é o crime de ameaça aqui, questionado pela Luna, eu continuo a exigir representação. Então, antes de qualquer proteção da mulher, antes da termação da sua versão, antes de nós solicitarmos ao judiciário as medidas protetivas de urgência, o delegado tem que chegar para essa mulher e perguntar, Maria, você quer vê-lo investigado? E se ela disser que sim, a gente passa, então, a tomada daquelas providências lá pelo delegado de polícia. Então, nós temos que questioná-la se ela quer ver o sujeito investigado e colher dela a representação. O que é que mudou? Vamos imaginar que essa mulher, dois dias depois, desista da representação oferecida. Senhores, cuidado. Essa é uma lei penal especial. Muitas vezes, a mulher vai lá para a delegacia, dois dias depois do seu primeiro relato, onde ela ofereceu representação, e ela diz lá para o delegado o seguinte, fala, doutor, eu quero me retratar da representação oferecida. Doutor, eu já perdoei ele, eu quero me retratar. E olha só, muitas vezes ela é orientada até por profissionais, e ela chega lá dizendo o seguinte, eu sei que eu posso me retratar, porque eu já ouvi falar que a retratação é possível até o momento em que o promotor oferece a denúncia. Olha só, a representação é retratável até o oferecimento da denúncia, senhores, nos crimes que não envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, porque nós temos aqui uma lei penal especial com uma regra especial. A lei Maria da Penha diz o seguinte, ela pode se retratar sim, mas ela pode se retratar apenas em juízo, em uma audiência específica que antecede o recebimento da denúncia. Então, presta atenção, nos casos que envolvam a lei Maria da Penha, a retratação só é possível em juízo, em uma audiência especial que antecede o recebimento da denúncia. Isto é, não existe retratação da representação em delegacia de polícia. A mulher só pode se retratar em juízo. Alguns chamam essa audiência de audiência de justificação. O legislador colocou lá na lei o seguinte, a renúncia à representação só pode ocorrer em juízo. E o legislador foi duramente criticado por toda a doutrina. Toda a doutrina diz para a gente o seguinte, onde está escrito renúncia à representação, nós devemos ler retratação da representação. Onde está escrito renúncia, na verdade, o legislador quis dizer o quê? Retratação da representação. Vamos explicar isso aqui. Olha só. Professor, qual que é a diferença entre retratação da representação e renúncia? A renúncia ocorre, e ocorre diariamente em delegacia de polícia. O que é a renúncia? É a mulher que chega na delegacia de polícia, narra um delito de ameaça, e a gente diz para ela o seguinte, ô Maria, para que nós investiguemos o caso, nós precisamos da sua autorização. Nós precisamos da condição de procedibilidade, chamada representação. Está certo? E ela fala o seguinte para a gente às vezes, eu não quero polícia na porta da minha casa. Eu não quero ver o fato investigado. Aquele camarada que me ameaçou perdeu a cabeça naquele dia, ele é um bom pai, os meus filhos não irão me perdoar se eu autorizar a investigação. Eu não quero ver o fato investigado. Nesse caso, a gente colhe dela a renúncia. Ela não autoriza a investigação, ela só quer o registro da ocorrência policial. Muitas vezes, para juntar isso aí num processo cível de divórcio, de separação, seja lá o que for. Quando ela não autoriza, nós temos o instituto da renúncia. Agora, quando ela oferece a representação, na sequência, nós não podemos falar em renúncia. A expressão técnica não é renúncia. A expressão técnica é retratação da representação. Está certo? Quando ela oferece a representação e quer se retratar, nós podemos escolher em delegacia essa retratação e a resposta é não. Ela só pode se retratar em juízo, em uma audiência especialmente designada para esse fim. Uma audiência que antecede o recebimento do quê? Da denúncia. Está certo? Agora, olha só. Então, vamos colocar aqui pela última vez. Por favor, onde está escrito renúncia à representação, leiam lá na lei retratação da representação. São institutos distintos. Bom, essa audiência que antecede o recebimento da denúncia, o juiz vai tentar, então, nessa audiência, o quê? A retratação. Está certo? Essa audiência onde eu tento a retratação só ocorre, senhores, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Está certo? Agora, fica sempre uma perguntinha feita pelos alunos. Essa audiência é obrigatória ou essa audiência é facultativa? Senhores, nos crimes cuja ação penal é pública condicionada à representação, tenho lá a audiência de retratação. Da leitura do texto da lei, parece-nos que essa é uma audiência obrigatória que vai acontecer em todos os casos. se nós partimos do pressuposto que é uma audiência obrigatória, será que se ela não for realizada haverá uma nulidade absoluta a ponto de inviabilizar a persecução em juízo? Será que essa é a melhor doutrina? Será que, nesse sentido, o STJ? E o STJ disse para a gente o seguinte, cuidado, essa audiência só será obrigatória, essa audiência onde nós iremos tentar a retratação, só será obrigatória, podendo-se falar, portanto, no caso da sua não existência em nulidade, essa audiência só será obrigatória se o juiz se deparar com uma manifestação tácita ou expressa dela de que ela quer se retratar. Quando o juiz percebe que ela quer se retratar por uma manifestação expressa nos autos ou uma manifestação tácita, o juiz deve marcar essa audiência sob pena, aí sim, de nulidade. Então, vamos exemplificar isso aqui. Olha só, imaginemos que o juiz numa sexta-feira à tarde receba uma denúncia oferecida pelo órgão ministerial dando um camarada como em curso no crime de ameaça. Esse sujeito teria ameaçado a sua companheira, tá certo? Olha só, vamos imaginar que essa denúncia foi oferecida no final da sexta-feira, chegou já no final do expediente forense, o juiz deixou então para analisá-la na segunda-feira. Imaginemos que no domingo o juiz compulsando uma revista lá na sua casa, o juiz se depare com uma revista atual daquela semana com uma fotografia daqueles envolvidos no processo crime e o casal, aparentemente o casal se reconciliou, estão lá os dois na capa daquela revista. Nesse caso concreto, na segunda-feira, agora lá no seu gabinete, o juiz, antes de receber essa denúncia, tem que marcar sim uma audiência para a tentativa de o quê? De retratação, sob pena do quê? de nulidade, porque no caso concreto, o juiz, por uma manifestação tácita, através de fotos, percebeu que existe a possibilidade de retratação. Nesse caso, a audiência seria obrigatória. Então, resumindo para os senhores aqui, nos crimes, senhores, de ação penal privada, eu continuo a exigir o requerimento, não mudou nada. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, eu continuo a exigir a representação, também não mudou, só mudou com relação ao quê? A retratação da vítima. Essa retratação que para todos os crimes de ação penal pública condicionada a ela pode ocorrer em delegacia, no caso, se nós estivermos diante de violência doméstica, essa retratação só é possível em juízo e uma audiência especialmente designada com essa finalidade, uma audiência que antecede o recebimento da denúncia. Nós temos aqui uma terceira peculiaridade ainda, que é o crime de lesão leve. Se um camarada perde a cabeça e num conflito em via pública acaba agredindo outro camarada, nós temos o crime de lesão leve. E para a persecução penal da lesão leve, nós temos a exigência da representação. Homem que causa lesão leve em homem, nós só teremos a persecução para o crime de ameaça diante da representação do ofendido. Nós temos que cobrar do ofendido o quê? A representação. Se o ofendido autorizar a investigação criminal, então o crime será investigado, caso contrário, não. Agora, e na lei Maria da Penha? Aqui nós temos uma peculiaridade. Na lei Maria da Penha, senhores, é diferente. Na lei Maria da Penha, o crime de lesão leve e o crime de lesão culposa, são crimes de ação penal pública incondicionada. A lesão leve não exige autorização da vítima. Eu vou perquerir como delegado de polícia a lesão leve independentemente da postura da ofendida. Ainda que ela não queira ver o fato investigado, haverá persecução criminal. E eu pergunto para os senhores, por quê? Por que o crime de lesão leve no âmbito doméstico é crime de ação penal pública incondicionada? Qual que é a justificativa aqui? Quando a gente pergunta isso aqui para o aluno em alguns preparatórios aqui para exame orais, das mais variadas carreiras aqui em Brasília, às vezes o aluno fica na dúvida e cria a resposta. Ele diz para a gente o seguinte, a lesão leve no âmbito doméstico é crime de ação penal pública incondicionada porque a vítima nos vínculos colocados pelo legislador é parte vulnerável, é parte hipossuficiente. Então nós temos que perquerir a lesão independentemente da vontade dela. Olha só, trouxe alguns fundamentos aqui interessantes, mas a resposta está errada, não é nada disso. Por que que lesão leve no ambiente doméstico é crime de ação penal pública incondicionada? No nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, nós dissemos para os senhores que a lei é muito severa. E a lei é severa por quê? Porque ela afasta os mecanismos despenalizadores da lei 9.099. A lei é severa com o autor de violência doméstica porque afasta a lei 9.099, que tem quatro medidas despenalizadoras. Quais são as medidas despenalizadoras da lei 9.099, que são afastadas pela severidade da lei Maria da Penha? Eu afasto transação penal, eu afasto suspensão condicional do processo, eu afasto composição civil extintiva da punibilidade, e eu afasto a exigência de representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Então, presta atenção. Foi a lei 9.099, que no ano de 1995, exigiu representação nos crimes de lesão leve e lesão culposa. Se a lei 9.099 é inaplicável, segundo a severidade da lei Maria da Penha, se eu não aplico a lei 9.099, eu não aplico a sua última medida despenalizadora, eu não aplico a sua exigência de representação. A exigência de representação está na 9.099. se a lei 9.099 é inaplicável, senhores, os crimes passam a ser como eram antes de 1995. Os crimes voltam a ser crimes de ação penal pública o quê? Incondicionada. Tá certo? Então, olha só. A lesão leve no âmbito doméstico praticada lá contra a mulher pelo seu companheiro, por exemplo, é um crime de ação penal pública incondicionada. Por quê, senhores? Porque a exigência de representação está na lei 9.099 e nós já vimos que a lei 9.099 é o quê? Inaplicável. Se ela é inaplicável, tudo volta a ser como era antes de 1995. Os crimes são de ação penal pública o quê? Incondicionada. Nós temos que avaliar aqui o raciocínio que existia no STJ antes desse atual posicionamento da corte. Hoje, o crime de lesão leve contra a mulher é, para a tua prova e para a tua vida, crime de ação penal pública incondicionada. Mas nem sempre foi assim. No passado, as turmas eram divididas e alguns desembargadores diziam que o crime merecia sim ter a representação. Nós tínhamos que cogitar a mulher se ela queria ver o fato investigado. Alguns desembargadores diziam que o crime de lesão leve, senhores, deveria depender sim de representação. Por quê? Porque a representação funcionava como instrumento de salvaguarda, de proteção da família. O que isso significa? Olha só, imagina os senhores que na delegacia de polícia nós tenhamos lá a mulher vítima de lesão leve. E ela já chega lá dizendo que ela não quer ver o marido preso, que ela também acabou ali importunando o marido em meio a uma discussão, ela também o empurrou, ele a empurrou e nós temos lesões recíprocas. Imaginemos que ela não queira vê-lo investigado, muito menos preso. Hoje, nós já dissemos que pouco importa a vontade dela, nós iremos prendê-lo arbitrando-se fiança. mas no passado, alguns embargadores diziam o seguinte, não, nós temos que exigir dela a representação, porque muitas vezes com essa representação, a situação também está apaziguada, está certo? A situação estaria apaziguada com a representação, ela deixaria de oferecer a representação, nós explicaríamos para o marido que ele só está voltando para casa em razão de uma vontade dela e o lar estaria apaziguado. Essa não foi a tese vencedora, a tese vencedora é que o crime de lesão leve é um crime de ação penal pública o quê? Incondicionada. Pouco importa a vontade dela porque a representação está na lei 9.099 e a lei 9.099 é inaplicável. Está certo? Nós iremos encarar agora a terceira perguntinha dos alunos. Vamos lá. Apenas a palavra da vítima é válida para o juiz aceitar a medida protetiva de urgência? Nós podemos ter a medida protetiva de urgência só com a palavra da vítima. Por quê? Nós dissemos para os senhores aqui que a palavra da vítima nos casos de violência doméstica tem um valor probante especial. Por quê? Porque os casos de violência doméstica envolvem, senhores, a clandestinidade, envolvem situações que ocorrem dentro de casa, longe lá dos olhares de testemunhas. Então, se eu não tenho testemunhas na maioria das vezes, porque o agressor é o próprio companheiro, é o pai, é o irmão, é o cônjuge, nesse caso, senhores, nós não podemos exigir muito. Muitas vezes, nós teremos apenas a versão dela e a negativa do autor e isso basta para a concessão de medida protetiva de urgência. Pode haver sim, viu, colega, a concessão da medida protetiva de urgência só com a versão da ofendida. Agora, nós já dissemos para os senhores aqui também o seguinte, nós dissemos que, olha só, a concessão de medida protetiva de urgência só com a versão da vítima está na técnica restrita a medidas menos invasivas, a medidas, senhores, marcadas por uma restrição menor à liberdade lá do suposto autor. Num crime de ameaça onde eu tenho a só versão dela e a negativa dele, os juízes com tranquilidade irão conferir lá a proibição de contato, a proibição de aproximação, mas talvez não terão toda a tranquilidade para afastar o camarada do lar, principalmente diante de um camarada primário de bons antecedentes. Então, nós dissemos o seguinte, medidas mais invasivas como afastamento do lar começam a exigir do Poder Judiciário probabilidade, indicação de autoria, isto é, começo de prova, reunião, convergência de elementos informativos para que a gente não promova injustiça. Está certo? Eventuais excessos na concessão de medidas protetivas de urgência poderão ser freados via habeas corpus. Por que o HC é remédio hábil e técnico para frear os excessos nas medidas protetivas de urgência? Porque o descumprimento nós veremos na aula seguinte, o descumprimento da medida protetiva de urgência pode ensejar a prisão preventiva. Então, aquele que se vê diante de um risco próximo de prisão pode manejar, sim, o HC para frear eventuais excessos na concessão de medidas protetivas de urgência. O que nós podemos fazer como operadores do direito, como delegados de polícia, em delegacia de polícia, para que esse pedido seja um pedido frutífero, para que esse pedido bata as portas do Poder Judiciário e a mulher consiga a obtenção da medida? Nós temos que orientá-la. Aqui, em Brasília, nós temos um formulário com todas as medidas que podem ser solicitadas. Mas, às vezes, a gente percebe que o contexto probatório naquele momento do pedido é um contexto frágil, inseguro, que nós temos muito pouco, que nós temos, por exemplo, só a versão dela. E aí? Nesse caso, nós temos que orientá-la. Olha só, Maria, vamos pedir aqui uma medida intermediária, porque se nós pedimos aqui a mais invasiva, talvez nós não a consigamos. Então, cabe também à autoridade policial, conhecedora do ensinamento jurisprudencial, ensinar essa mulher que não adianta pedir o mais quando o contexto probatório é muito frágil. Está certo? Então, a gente pede uma medida intermediária ou a gente pede aquela que a gente sabe que vai protegê-la e a gente sabe que o juiz vai definir, que é a proibição de contato. Pô, professor, mas proibição de contato, será que não é muito pouco? Não, porque se houver o descumprimento, nós partimos na sequência para a substituição dessa medida via o Poder Judiciário e o Poder Judiciário pode até, como nós veremos na próxima aula, decretar a prisão preventiva daquele sujeito. Então, cabe esse tipo de orientação em delegacia de polícia. Não adianta pedir o mais quando a gente sabe que o contexto probatório é frágil, é inseguro. Está certo? Agora, olha só, nós temos também medidas protetivas de urgência que obrigam ela, obrigam ela, mulher. muitas vezes, o aluno começa a ler a lei Maria da Penha e ele traz para a gente o seguinte, fala, poxa, professor, eu vi lá que existem medidas protetivas de urgência que obrigam ela, o juiz pode determiná-la a sair de casa, determinar que ela saia de casa. Poxa, mas ela já vitimada pela infração penal tem que sair de casa? Não é bem assim. Presta atenção, a saída dela de casa pode ter repercussões no âmbito civil, num processo de separação. O camarada pode alegar que ela abandonou o lar, então ela pede uma medida protetiva de saída de casa para que ela saia de casa amparada por um pronunciamento judicial, para que isso não possa ser utilizado contra ela num processo civil, ok? Nós iremos fazer agora o nosso resumo daquilo que foi dito aqui, nós temos na lei Maria da Penha um atendimento especial feito pelo delegado de polícia na delegacia diante de casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher. Que atendimento especial é esse? Olha só, o delegado tem que narrar para ela quais são os seus direitos, tem que garantir proteção a ela, encaminhando ela até a casa dela, auxiliando ela na retirada dos pertences, temos que encaminhá-la ao hospital, ao IML, à casa-abrigo se ela não tiver onde ficar, mas o mais importante, nós temos que pedir, se, claro, essa for a vontade dela, nós temos que solicitar as medidas protetivas de urgência. Nós colhemos esse pedido em delegacia e encaminhamos em 48 horas ao juiz e o juiz tem idêntico prazo para deferir ou não a medida protetiva de urgência. Pode haver a concessão da medida protetiva de urgência só com a versão dela? Sim, porque a palavra dela aqui nesses casos tem um valor especial porque os crimes são praticados na clandestinidade, ok? Eu convido os senhores então para a nossa próxima aula, onde nós começaremos a encarar agora a severidade da lei para com o autor do crime. Até lá! Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br Tchau, tchau!